E tempos assim de pandemia como esse que a gente está vivendo, muita gente vai até a Aparecida para pagar a promessa, por exemplo, da cura da Covid. Um dos lugares mais visitados do Santuário Nacional de Aparecida, a Sala das Promessas guarda muitas histórias de superação, fé e acima de tudo, de devoção. Com a pandemia da Covid-19, os devotos da Santa ganharam um espaço dedicado àqueles que chegam aqui para agradecer a cura da doença. São profissionais da saúde e aqueles que batalharam dia e noite em um combate intenso contra o vírus. O Vitorino veio do Paraná e vai deixar algo para ser exposto na vitrine. E com o propósito, pagar a promessa pela cura da Covid. É que ele e alguns parentes foram infectados pelo coronavírus. Até o meu próprio irmão de quem eu vim pagar a promessa para ele, está firme e forte, ficou na UTI, passou por uma dificuldade imensa. Meu sobrinho e todos os convidados do casamento da minha filha, várias pessoas. Eu peguei Covid, minha mãe com 95 anos pegou Covid, minha esposa e nenhum pereceu. A pandemia interrompeu o sonho do casamento da filha e por isso ele prometeu que só cortaria o cabelo quando todos estivessem com a saúde reestabelecida. O susto passou e ele veio cumprir a promessa. Eu vim aqui, segurei o cabelo até hoje para vir trazer para Nossa Senhora, para agradecer a ela, esse milagre, que foi um milagre de vários outros que aconteceram na minha vida. A mecha de cabelo vai se juntar aos outros objetos que vão ficar expostos como símbolo da cura da doença. São máscaras, fotos e cartas a próprio punho. Quem se encarregou de cortar o cabelo do Vitorino foi a esposa Elisete e quem também compartilha do sentimento de gratidão em nome da família. E ela volta para casa com aquele sentimento especial de que agora fará parte de um pedacinho dessa multidão de demonstrações de fé. A gente olhando esse teto aqui, tantas fotos, a gente sabe que cada pessoa que veio aqui deixou uma fotografia, que foi uma intenção, que foi um milagre recebido. Isso é muito importante, muito gratificante. Dona Luísa não veio deixar nenhum objeto dessa vez, mas no coração carrega o carinho por Nossa Senhora desde menina. A idosa que mora em Foz do Iguaçu passou por um tratamento de câncer e sempre que pode, veio com a filha agradecer pela graça alcançada. E depois de percorrer 1.200 quilômetros até aqui, fica difícil segurar a emoção. Eu fiz um tratamento, não operei nem nada. Cada registro que é deixado aqui tem um significado que vai além do material. O mundo de fé é sem divisão de classe social ou cultura. Tem jogador de futebol famoso que já passou aqui. Na conquista do Penta em 2002, Ronaldo Fenômeno veio entregar essa camisa da seleção brasileira em agradecimento à vitória. Mas se 12 de outubro também é dia das crianças, não poderia deixar de registrar essa cena. A pequena Manuela, de 4 anos, veio entregar uma de suas bonecas. Ela vestida de anjinho e a boneca usando a sua primeira roupinha de quando nasceu. Até tentamos conversar com ela, mas Manuela não segurou as lágrimas não. Eu nasci. Fala, você engasgou. Eu engasguei. Desmaiou na UTI. Eu desmaiei na UTI. E a mamãe pediu para a Nossa Senhora te ajudar. Eu pedi para a Nossa Senhora te ajudar. A gente entende a sua emoção. A Manu fica tranquila. A Manuela ficou cinco dias na UTI. Graças a Deus ela não teve sequela nenhuma. Ela não broncoaspirou leite. E hoje, ela está com quatro anos e oito meses. Nós viemos agradecer a Nossa Senhora a graça alcançada. Milagres que só a fé explica. Todo mundo que está aqui tem uma consideração muito grande por Nossa Senhora. Ela sempre dá o acalento quando a gente precisa, nas horas mais difíceis. Então, é esse pedido que a gente faz e sente que é acolhido por ela. O poder da fé, independentemente da sua religião, é sempre muito importante. A fé realmente pode curar, como a gente viu aí várias pessoas, os espíritas, os evangélicos, enfim. Todas as denominações possíveis. A gente sabe que a fé é algo que realmente pode mover montanhas, como costuma dizer no ditado. Então, a gente tem que ter uma fé e tem que se apegar a alguma crença, independentemente dela, de qual seja, não é mesmo?